Olá, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição vinda da Câmara dos Deputados que prevê o fim do voto secreto no Congresso Nacional. Nós vamos conversar agora com o relator da matéria, o senador Sérgio Souza. Obrigada pela sua presença, senador, aqui no nosso programa. Foi uma sessão conturbada, de vai e vem, de polêmica. Conta para a gente como é que foi a aprovação da matéria. O senhor está satisfeito com o resultado? Muito satisfeito. Eu acho que demos um grande passo para consolidarmos a democracia no Brasil, no sentido em que o cidadão, ele vai, a partir de agora, lógico, ainda depende da aprovação no plenário, mas ele vai saber ou vai ter do seu representante uma transparência maior. Ou seja, uma postura das votações polêmicas. Nós estamos falando em derrubada de veto, nós estamos falando em escolha de autoridades, na cassação de parlamentares, e foi esse o estupim que levou, quando a Câmara dos Deputados manteve aquele deputado no preso, 10, 13 anos, condenado à prisão, manteve-o no mandato, e a sociedade se revoltou com essa postura, a Câmara rapidamente botou uma PEC que estava lá, adormecida, há 12 anos. Chegou ao Senado, nós em 15 dias já avançamos no ponto de trazer para o plenário do Senado Federal a votação desta proposta de emenda constitucional, que acaba no âmbito do Parlamento Brasileiro, seja Congresso Nacional, Assembleias, Legislativa, Câmaras de Vereadores do Brasil inteiro, acaba com o voto secreto. Acaba esse conceito. Mas gerou polêmica aqui no Senado, porque há atribuições previstas na Constituição que são exclusivas do Senado e que dizem respeito à indicação de autoridades. Esse é um ponto que gera controvérsia aqui na Casa, se é válido ou não o voto aberto nesse momento, não é? Tânia, não há unanimidade. O consenso está distante ainda de acontecer para acabar com o voto secreto em todos os seus níveis. Na semana passada, quando entreguei o meu relatório à Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de acabar com o voto secreto no âmbito do Congresso Nacional, ou seja, mantendo a coerência com aquilo que veio da Câmara, a repercussão ou a manifestação de vários senadores dentro da Comissão de Constituição e Justiça foi no sentido de que para a cassação de deputados e senadores haveria um consenso, mas dos demais pontos não haveria. Por exemplo, a questão do veto. Muitos dos senhores e das senhoras senadoras defendiam que para o veto, a liberdade do parlamentar seria colhida no momento em que ele estaria aberto o seu voto e a máquina pública, o Poder Executivo, poderia influenciar no voto do parlamentar. Outros diziam que escolher uma autoridade como ministro do Supremo Tribunal Federal ou como procurador-geral da República, que é a autoridade competente para denunciar o parlamentar, no voto aberto também traria constrangimento e que não poderia ser avançado. Este era o cenário da última quarta-feira, mas nesta quarta-feira, dado também com o advento da não derrubada do veto do fim da multa dos 10% do FGTS, muitos dos senhores e das senhoras senadoras mudaram de opinião em uma única semana e, lógico, também pela pressão da sociedade. Centenas de ligações por dia para os gabinetes dos senadores encheram as caixas de mensagem dos e-mails dos senadores com milhares de e-mails diários para os senadores, pressionando realmente para que a sociedade está no momento e que precisa de maior transparência, precisa saber como age o seu representante. Sugerimos, inclusive, uma divisão dessa proposta de emenda constitucional, no sentido de que, se não puder avançar no todo, que avance pelo menos em parte e que outra parte fique ainda sob a discussão no âmbito do Senado. Mas isso, hoje, pela movimentação da comissão e dos pares da comissão, nós percebemos que é possível, sim, avançar no todo, ou seja, acabar com o voto secreto no âmbito do Congresso Nacional. Mas não acabou a novela, né? Ainda vem o plenário, tem cinco sessões de discussão, nós temos dois turnos, nesses dois turnos precisamos de três quintos dos votos dos senhores e das senhoras senadoras, ou seja, 49 votos, não é algo assim tão simples, porque muitos senadores ainda resistem em alguns pontos do voto secreto. Praticamente todos, se não todos, concordam com o fim do voto secreto para a cassação de parlamentares. Mas, em outros pontos, não é unânime, não há consenso. Ou seja, a polêmica que nós assistimos na CCJ, provavelmente, vai se repetir no plenário do Senado. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. E, pelo que o senhor falou, dedução, o senhor me disse se eu estou errado ou não, mais importante, vai ser mais uma vez importante, ter a participação do eleitor, do cidadão, se manifestando, atuando como um agente dessas decisões, né? Olha, Tânia, talvez nesses dois anos e alguns meses que eu sou senador, aqui substituindo a ministra Gleis, esse seja o projeto de maior importância que eu relato no parlamento brasileiro, dentre outros tantos, mas esse eu considero um dos maiores, o mais importante. No entanto, precisamos reconhecer que quem está fazendo esta movimentação toda de criar pautas positivas, pautas prioritárias no âmbito do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, é a sociedade brasileira. Quando a sociedade brasileira se levantou, especialmente no mês de junho, mês de julho, e veio às ruas sem uma bandeira, sem um partido político, sem uma ideologia por trás, veio buscar um Brasil mais justo para todos, seja no âmbito da mobilidade urbana, seja no âmbito da moralidade e da ética, seja no âmbito da postura do seu representante no Congresso Nacional, isso tem feito a diferença aqui no dia a dia das votações. Nunca votamos tanto como votamos nesses últimos dois meses. Inclusive, nem recesso se teve nesse ano, para ver o quanto que o Congresso Nacional está respeitando, está sendo orientado, está sendo pautado pela movimentação das ruas. E, bom, a expectativa é que na votação do plenário também a população se manifeste, porque quando o senhor mencionou o caso, por exemplo, do deputado Donadon, a expectativa é que no dia seguinte, na esplanada, a gente tivesse uma movimentação popular. No entanto, essa pressão pelo fim do voto secreto, ela aconteceu no ambiente digital. Veja, é muito comum, quando age o parlamento, de alguma forma, que decepciona a sociedade, e a sociedade se manifesta através dos veículos de comunicação, das redes sociais, que repudia este ato do parlamento, é vir um ato positivo na sequência, para tirar o foco do ato negativo anterior. Isso é muito comum, aconteceu no fato anterior. A Câmara dos Deputados não tinha isso como pauta prioritária, porque estava lá adormecida essa proposta de emenda constitucional há 12 anos, ela é de 2001, já tinha sido votada em primeiro turno há anos, 5, 6 anos atrás, e estava aguardando tão somente o segundo turno na Câmara dos Deputados. Só que era a proposta para dar a resposta mais rápida, porque ela já estava nesse estágio de tramitação do processo legislativo. E isso tirou automaticamente o foco da vergonha nacional por ter mantido um deputado federal no mandato, aquele que está condenado a preso e transitado em julgado, inclusive. E esse foco veio para o fim do voto secreto. Mas eu entendo isso também, Tânia, como ponto positivo. Se não tivéssemos tido este episódio deste deputado, na votação que foi secreta, que o manteve no mandato, talvez nós não estaríamos votando nesse momento o fim do voto secreto no Congresso Nacional e na sua plenitude, lógico, dentro dos dispositivos constitucionais, que é onde a gente está alterando. Está certo, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Arrorma e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800-612211 ou www.senado.leg.br.tv Até a próxima.